A mudança é um processo. É difícil dizer quando começa, apontar o momento exato. É um sentimento de inquietude, que vai brotando, vai tomando conta. No começo é difícil identificar a causa, mas vai crescendo a sensação de que é preciso mudar. Mudar de profissão, mudar de lugar, mudar de vida. A mudança também tem seu lado doloroso. A gente sente conforto no que é familiar, nos caminhos que a gente conhece, que a gente já percorreu. Mais do que tudo, a gente se identifica com o lugar de onde a gente é, com a profissão que a gente tem. Então, mudar também é mudar de identidade. E quando a gente se pergunta quem somos, antes da gente conseguir a resposta, a gente sempre sente um desconforto. As certezas são sempre mais confortáveis. Eu sei que são coisas, mas é lembrança, né? Não, a lembrança tá aqui, não tá aqui. Não, eu sei, mas porém o amor tá aqui, a gente tá hoje aqui. Estou chorando porque eu gosto desse apartamento, mas porque não foi útil pra gente, né, durante o estudo. Foi. Só isso. Por incrível que pareça, tá sendo razoavelmente fácil pra gente, porque a gente não é apegado, né, a coisas. São coisas, são coisas. Se você for considerar aqui a mudança, é razoavelmente pouco, né, porque os móveis todos vão ficar. O que vai são só as coisas que estão aqui. Mudar também implica em abrir mão. Não só do que a gente conhece, mas também do que a gente gosta. Da família, dos amigos, é sempre um momento de muitas dúvidas. E a gente sempre abre mão de algo certo, que pode até não ser perfeito, pelo incerto. E se eu não conseguir? Mas depois que começa, a mudança também é uma força, que te empurra e te manda seguir em frente. E né, que hoje a gente chegou certinho. Que horas são agora, inclusive? Agora são... 125. A gente só ficou quantas horas no aeroporto? E a gente ficou num número de horas aceitáveis. A gente nem ficou 10 horas. E a gente ficou só 5 horas. É, de cabeça. Muita pré-ocupação. Já tá na hora já. Qualquer hora deve estar chegando. A gente já tá na hora 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 já tá na É como se a gente pegasse um trem com destino incerto. Ainda não sei onde ele vai dar, mas já não dá mais para voltar. O dia em que a gente decidiu mudar de vida, a gente embarcou numa estação. A gente não sabia ao certo que nos aguardava a não ser a própria mudança. Pronta para nos encontrar na próxima parada. Antes da gente se mudar para Portugal, a gente fez um passeio por uma cidadezinha perto de São Paulo, chamada Santana de Parnaíba. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu vou pensar num lugar para ir, eu sempre penso em algum lugar que tenha coisinha histórica para ver, tipo o centrinho histórico, casinha antiga. Nesse momento, ainda que não tivesse tão claro para mim na época, eu estava me dando conta o quanto a história é importante. Não só a história no sentido mais amplo, mas a nossa própria história. E a nossa história nunca começa com a gente, mas com o que veio antes da gente. No início dos anos 50, meus avós portugueses foram para o Brasil com meu pai e com os meus tios. A vida em Portugal estava muito difícil na época e o Brasil se mostrava um lugar cheio de oportunidades. Foi com a promessa de uma vida melhor que eles saíram de Portugal e foram tentar a vida no Brasil. A história dos meus avós não foi muito diferente da história da família da Érica. Não muito tempo depois dos meus avós desembarcarem no Brasil, foi a vez dos avós, da mãe e dos tios dela tentarem a vida de imigrante. Fugindo de um Japão que com muitas dificuldades ainda tentava se reerguer depois da guerra. É engraçado como a história se repete. Como filhos de imigrantes, eu e a Érica de certa forma carregamos a mudança em nosso DNA. Então mudar para Portugal é, de certa forma, se reconectar com um passado. É curioso como as razões pelas quais decidimos mudar começam a ficar mais claras depois que a gente começa a mudar. No começo a gente pensa em qualidade de vida, segurança, mas essas coisas são sempre muito subjetivas. Todo mundo quer qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida para você? Mouros baixos, uma caminhada ao fim do dia, apreciar um belo pôr do sol... Ou qualidade de vida é uma comida boa? As vezes a qualidade de vida pode ser uma coisa até mais simples. Às vezes é tão simples quanto experimentar uma novidade de vez em quando. É 12 e é 2 euros, acho. Obrigada. Nossa, eu nunca comi assim. Assado? Não, assado. Já comi... Cozido. Cozido. Eu acho que eu tenho que pedir para ela ensinar como é que ele come. Nossa, ele descasca super fácil. Essa parte queimada também come? Hum, que fofo. Diferente. Quer provar? As vezes a gente também se esquece o quanto a beleza é importante na vida da gente. Portugal, certamente, é um país lindo. Não faltam belos monumentos, belas vistas. Mas não é nem essa beleza que eu estou falando. Se desce para cá ou sobe aqui. É a beleza do dia a dia. Quer descer, né? Calçadas e ruas bem cuidadas. Uma praça florida. Ou então simplesmente a beleza de contemplar o tempo. Contemplar o passado. Que se esconde pelas ruas de um país. Que não se esquece. E que valoriza sua história. Mas como eu falei no início, a mudança é um processo. Não dá para dizer que ainda não restam dúvidas. A certeza? A certeza é de que vale a pena mudar. mentira. Se esconde. Se esconde. É de que vale a pena.